é aí eu olhei e disse assim conta aí e fala galera beleza hoje eu tô aqui ó com o jogão chave do bagulho mano é o cof 2012 daquilo daquilo o fai ter muito alto galera é isso aí galera estão vendo aí o jogo tá funcionando agora eu vou escolher os personagens beleza mostrar pra vocês e o link do emulador vai estar na descrição e o vídeo do emulador vai aparecer no final desse vídeo e o link tá aparecendo na tela se você quiser parar o vídeo e baixar o emulador já é então já é dominece vou colocar aqui uma ficha né eu vou mostrar aqui pra vocês beleza como jogar como fazer o jogo acontecer beleza então já é galera eu partiu com o jogo eu vou colocar o jogo aqui dá um jogo e tá isso mesmo então vai tudo na fuga e bater esse mesmo esse teu mesmo mesmo coloca o primeiro jogo e segundo jogo eu coloquei o primeiro lugar foda mano e aí Tchau, tchau. 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 E é isso aí galera, é nóis, então já é galera, você já corre aí, deixa o likezão nervoso, beleza? Que é nóis, que zoa, firmeza, então é isso aí galera, esse foi o vídeo, firmeza? Então você, você com a inscrito se inscreve, então já é, valeu. Então já é mano, GTA San Andreas, é Deus da Guerra, mano, vários outros jogos aí, Metal Slug, Naruto, WWE, FIFA, tem vários jogos mano nesse emulador.